Oh, eu estou acertando! Ah, eu estou acertando! Vamos! Aperte! Aperte a perda! Aperte a perda! Aperte a perda! Vamos, Nester, estamos dando tudo que você quiser! Eu não vou pensar nisso! Eu vou fazer! Eu vou fazer! Eu vou fazer! Siga bem! Eu vou lidar com o plástico! Não se mexa, não se mexa, não se mexa, não se mexa! E, Tachin! O que está fazendo? Vamos! Aperte! Ei! Deixe-nos em casa! Nós não fizemos nada para você! Tudo pronto! Aperte a perda! Estou fazendo a chamada! Vamos fazer isso? Fala a porta! Vamos lá! Aperte a porta! Vamos lá! Ouve! Vem lá! Temos aqui! Vem lá! Ah, meu Deus. Ah, eu acho que ele ganhou. Ah, eu acho que ele ganhou. Ah, eu acho que ele ganhou. Vamos fazer isso? Show-me o dinheiro! Lá e forte, T. Lá e forte. Vamos fazer isso! Eita porra, Dudó! E o alarma aqui da bagaceira, homem! Caralho, velho! Cadê esses caras, homem? Porra, velho! Porra, velho! E é fora, Dudó! Cheguei no dinheiro! Oh! Caralho! Nossa, está pegando o dinheirinho do papai! Vamos embora, homem chá! Isso! Eita porra, estou cansado! É dinheiro demais, homem! Caralho! Caralho! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Me! Diga! Eu o tenho! Ah! Eu vi seu cara! Eu não lembro de você! Você tem mil coisas todos os dias! Como é que você faz certeza que isso é um deles? Vamos ver seus olhos! Você é louco! Ninguém está louco! Eu acho que seja legal! Eu estou louco! Não, cara! Tudo bem, você quer viver? Diga-me que você quer viver! Diga-me que você quer viver! Diga-me isso! Diga-me! 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 Parece que a cavalição não vai mostrar! Diga-me! Diga-me! Você não precisa fazer isso! Vamos embora! Vamos embora! Tem hora de gritar mais tarde! Ah, você tem isso certo! Vamos! Vamos! Vamos, mais! Vamos! Vamos continuar aqui, rapaziada! Bora! Não tem saber de nada não... Vamos arrecantar aqui! Ahhhh menino! Então dá um escondido aqui lá, óh! Ah, não! Passei no meu mano! Bora! Dá uma carreirinha com a vança! Bora! Não abre não, mano! Dá para passar aqui na... Oh meu Deus! É aqui então, eh? Bora! O que você está fazendo? Tira alguma cobre! O que é isso? O que é isso? Ben, set a charge. Get your fucking head down! The doors are about to blow. We ain't gonna blow the door with you walking around like that. I don't know what's going on, what's going on here? Send the charges. They're on a timer, so brace yourselves. Ah, f***, você ouve isso? Sirens! F*** os policiais! T, acolhe o botão! O que é isso? O que é isso? F***! 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 Você está morrendo! Nós trazemos dois! F***! F***! Estamos passando! F***! 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 Eles respondem o pecado mal! F***! 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 F***wa! Lil Y-Pa-ноle-noe! F***-nole-noTE-no county! F***! Cっち-Lile-noe! F***am... F***-nole-noe! Há muitos mais policiais nesta cidade! Aqui, esse é o que, cara! A coisa está fechada! Eu tenho a minha parte, ainda está aberto aberto! O carro está aqui, vamos! Move! Vamos! A gente pode ter falado! Isso não foi na descrição do trabalho! Eu espero que ele esteja esperando! F*** você, mano! É incrível! Vamos! Nós temos uma janela! Vamos! 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 De novo! Peraí, peraí! Ué, meu irmão! Deixa eu para cá aí! F***! Para, deixa aí! P***! 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 Não tem muita correção não, bora! Acabou que me pegou, ele me paga, velho! Me paga! Bora! Oh, mano, vem aí, porra! Ah, não, mano, aí é foda! Pronto, eu volto, macho! Da polícia eu volto! Ei, Lulando, depois pega todo mundo aí, doido! Eu saí fora nisso! Não! Ah, não! E aí, safadinha! Ai, que lacama, ai, que dá mais atestas! E aí, safadinha! E aí, safadinha! Não! NÃO! Coisa aí, caralho! De novo, um novo trecho. Aê, namoro! Oh, também aí, caralho! Porra! Ah, tá de meia, mano. Ai, que ela sabe o que fazer? Porra, mano. Ah, tá de meia, mano. Ah, não, mano. Tá de brincadeira, doido. Tem que sair do meio da câmera. Ah, tá de brincadeira. Cheguei ao meio da câmera. Ah, claro. Ok. Valeu, rapaziada. Vamos terminando aqui a primeira parte do GTA. Quem gostou, deixa o like aí e bora pra bagaceira. E amanhã tem mais, hein? E amanhã tem mais, hein? E amanhã tem mais. E amanhã tem mais, hein?